Olá a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal Nossa ONG está pronta, voluntários estão a caminho da cidade de São Carlos Então contamos com a colaboração de todos vocês aí na cidade E também, lembrando o pessoal de Bauru, nossa ONG está com cada vez mais abrigados Precisamos muito da ajuda de vocês Ajudem a divulgar o nosso trabalho, compartilhar os nossos vídeos Coloquem amigos de vocês em nosso grupo do Facebook Estamos a caminho de São Carlos Um abraço a todos vocês